Oi carilco Opa, saudação maninho, tô bem Oh, GMMF Oh, shit, tá ouvindo, mano? É, né, o último, holy shit Vamos ver o que dezembro traz Só alegria, ui Ai, cali, cara Já começamos bem, né Ah, na moral, cara Micro Galil Ai, é certo que os caras da Ranked vão usar isso aqui no meu time Porque viu o GMMF anunciando Ah, vai pro caralho o GMMF Olha isso, cara Não consegue nem matar a porra do bote Essa arma velha Como aí? Porra, eles tão de sacanagem, cara Ó, Desert Tiger Horrorosa, rapaziada Horrorosa E a coisa dela Porra, nem falar, mané Se não, eu tomo strike aqui Desert Red Spray Mané, qual que é Desert aqui? Foda-se Cara, Desert não é mais meta, man Não é mais meta Não roletem nisso Aí as outras armas ali Glock Porra Glock Tá no Rio de Janeiro pra usar Glock A outra M4 Natal Não, ela não varia 100% Eu tô adiantando o rolê Granada Natal Granada, porra Uma granada comum com efeito E a outra ali XM8 Ninguém usa XM8 Pãozinho, XM8 varia 100% Sim Só que sabe outra arma que varia 100%? M14, mané Se você jogar modo zumbi Você ganha M14 Gratuitamente E o recolho dela é muito melhor que o XM8 Então, rapaziadinha Não roletem nisso aqui Estamos trazendo para vocês 30 caixas Desert Eagle Armas clássicas de Natal Por moedas Sacanagem, né? GM e MFs Pô Só que o Mark aqui Ela já tinha no jogo, tá? Pra vocês aí que estão achando que É nova Os caras não Não é nova não Essa porra aqui já tinha antes Tá, filho? Tá metendo o Jones Só voltou Feliz Natal e Réveillon Por ZP e permanente Olha só, rapaz Para manter o clima de Natal Mas com aquela sagacidade Aquela sagacidade Que porra... Caralho, mano Tem um pegador de bife aqui, velho Que faca é essa, maluco? Aqui, os caras fizeram um pegador de bife, mano Beleza, uma barrete lenta A K12, horrorosa Outra, Deserte, horrorosa E a Slug Uau, incrível, hein? Incrível Não roletem também Vai perder dinheiro à toa A não ser que você seja colecionador E se você for, maninho Cupom Ponzinho Portal dos Créditos Acessa a descrição Ai, Calica Confira a nova caixa Noel Zoeiro É, ele é o Zoeirinho Olha ele Presentes para quem se comportou muito mal Com os seguintes itens Barret M8 2A1 Noel Zoeiro Puta, que pariu Spaz 12 Noel Zoeiro Caralho, nome da arma é Zoeiro Agora que eu entendi Nossa, cara A criatividade dele está mais de 8 mil, Brasil Puta Caralho, cara Botaram uma Knife na K12 A arma já é ruim Os caras estão com a Knife Pra ser pior ainda Meu Deus Desert Eagle Silencer Noel Zoeiro A pinça de metal Noel Zoeiro Ao completar a coleção Você recebe a fumaça Noel Zoeiro Caralho, uma Esmo Caralho, Esmo Que Black Somero Que isso Aí, rapaziada Vai roletar Só para ter isso aqui Ó Os caras nem esperam a Esmoque subir Mãe de vacilão De não querer ter que trocar um presente Vamos aí Minha paixão de Natal e o 2 De 14 de dezembro 3 de janeiro Adicione mais surpresa Bé, bé, bé Criando sua própria caixa natalina Ah, é aquele sistema lá Que você vai no MN do ZP lá E escolhe, tipo As armas que é possível você ganhar ou não Roletando, né Vamos lá WM Natal Essa porra tem de graça lá na loja de MP Ah, ponchinho Mas achei a 8 Isso daí Isso aí Nevezinha Mané Você vai gastar com pompãozinho, mané Esqueça tudo Tijolo MK 23 Que ninguém usa mais essa pistola Porque ela é horrível 9A XM8 M4 Não, não vale 100% Espada Carambite Leo Sgun Puta merda Leo Sgun Natal Cara, quem que foi o gênio Que criou uma skin Para Leo Sgun, viado Queria saber Outra desert Tem para ter uma copie Natal aqui Para salvar, né E Sheetec Na moral Z8 Na moral Eu sei que vocês é mercenário Vocês quer dinheiro Tipo assim, mané Existe copie Natal no jogo Tá ligado? Existe AK Natal no jogo Existe várias merda Natal aí Que tipo assim Né Daria para dar um levante Daria para dar uma melhorada Mas porra Só arma bunda, cara Você não gostou Ah é Tem uma adaga aqui Essa adaga é maneira Mas porra, gente Sei lá, mané Sei lá Eu ia com vocês Então O Natal do Crossfire Pode te ajudar com isso Né Vai ajudar O Natal 1 e 2 Você escolhe 3 armas Com certeza Vai deixar o seu Natal No mínimo Mais agitado Com certeza Caralho, mané Ele leu a minha mente Calma aí, mané Vou até voltar na toma aqui Ele vai deixar o Natal mais agitado Com a R15 Por que não? Com certeza Eu vou roletar, né Olha, jogar ranqueada com ela Para mim ser feliz no Natal Não é mesmo Mais agitado Como estamos na época de festas E o espírito da boa vizinhança Graças a Deus, Brasil As Granadas Fênix voltou, rapaziada A única coisa de bom que eu tô vendo é só isso Você que tem muito GP na conta Ou que vai farmar Pelo amor de Jesus Cristo, mané Roleta nessa caixa aqui, ó Fênix Você precisa ter essa granada Meu Deus do céu Obrigado Aí, uma coisa que eu tô esperando voltar também É a Cacamo, hein Vamos ver bacana, hein A Cacamo, porra A melhor AK do jogo Vocês não voltam com ela nunca Vamos ver legal Porra Ué, essa granada é pica, bicho É pica É a melhor do... Vamos ganhar 30 granadas Tá barulho Cara, mané Esse mapa aqui, né É do... Cara, eu posso tá falando merda É Battlefield Ou é... Sei lá, um bagulho desse tipo aí Que eu lembro que tinha no videogame No Xbox 360, mané Eu lembro que tinha um jogo de tiro Que tinha esse mapa aqui O Crossfire O Crossfire Ele tá copiando na cara dura, mané É... Tô sabendo Não precisa nem de bagagem Pra essa aventura emocionante Caralho, viado É igualzinho, mano Por favor, rapaziada Você aí que entendeu O jogo que eu quero falar Era um jogo de tiro De Xbox 360 Tinha pra PC também Que tinha Esse mapa na via aqui, véi Eu não sei se é Call of Duty Se é sei lá Eu aí Mas... Cara, é algum jogo de tiro aí Realista, tá ligado? Tipo... Que dava até pra você escorregar assim no chão Mané, o Crossfire copiou o mapa na cara dura Foda-se Caralho, é igualzinho, viado Eu não lembro o nome do jogo Conheça o novo modo que está chegando ao Crossfire Brasil Procurar e destruir P9D Este modo utiliza o mesmo formato de uma partida Procurar e destruir clássica Porém com algumas modificações Hum... Antes do início da primeira partida Haverá uma tela para cada time escolher Qual série de arma começará com um preço de ponto mais elevado Em seguida haverá um tempo para a preparação da bolsa Para cada um do time É aí que você começa a usar a sua estratégia Distribuindo os 9 pontos iniciais que você tem Para montar a sua bolsa As armas... Ah, isso aqui tem lá no China, mané É tipo... Ter compra por round, tá ligado? Tipo, você tem que fazer ecos, caralho Mata, ganha ponto Pra você ter arminha Os caralho todos Eu tô ligado Eu já vi essa porra aqui no China Mas sinceramente Vou mandar real pra vocês Na primeira semana Ou até na segunda Vai estar geral jogando isso daqui Geraldo Farfão jogando isso daqui Depois Vai acabar Escuta o que eu tô falando No máximo O que eles podem fazer é lançar um evento aqui É uma missão do passe Pra que todo mundo jogue esse modo aqui Mas vai por mim Essa porra aqui não vai durar não Mas é maneiro, é maneiro Não é ruim não Não é ruim não Os pontos adicionais Podem ser conseguidos da seguinte Caralho, mané GEME TUTORS Solicitado aos seus amigos A cada kill causado na rodada anterior Te garante um ponto extra Ou o time Só pra esclarecer Eu não entendi Porra nenhuma que ele tá explicando Eu só sei que Você compra aí Faz Forma ponto Mata Forma ponto Pega arma Joga um round E é isso Seja feliz Um perdedor automaticamente ganhará um ponto Por fim É possível também dar uma espiadinha na bolsa do inimigo Pra saber o que está acontecendo Uma espiadinha Você precisa consumir dois pontos extras Assim A cada Na moral, mané O cara vai gastar dois pontos, GEME Só pra ver a arma que o cara do inimigo tá usando, brother Caralho, mané Me ajuda aí Novo round com mais pontos que você ganhar Deus Pra quê, velho? Vai Vai Novidade, hein O mapa natal eliminação O mapa O delay de render, viado Na moral, vai dar isso aqui Olha isso aqui Olha a párvore Olha a párvore Opa, maninho Acendeu? Opa, maninho Apagou E o mapa natal Confronto entre quilos Aí, ele até muda a câmera, filho Pra não aparecer O evento Um desejo tornado realidade Está fazendo seu retorno anual Galera, na moral Nunca Que eu ganhe esse evento, cara Todos os anos eu vou lá Escrevo a mensagem bonitinha no site Z8 Eu mereço tal arminha Z8 Eu fui um bom menino Eu não xinguei ninguém na ranha Nunca ganho, mané Só os patetos Chico Alicate Zé Tapioca Que ganha essa porra aqui Eu nunca ganho E dá a chance de 25 jogadores Ganharem a arma dos seus desejos Olha lá, velho Uma palhaçada É deixar o seu desejo no site do evento E jogar pelo menos 15 minutos Em 10 dias diferentes Nunca ganhei, filho 25 jogadores Tem 25, né, Nath? Boa sorte Obrigado O Natal é uma das nossas épocas Mais favoritas do ano Vamos de mais evento Que tal 12 dias de Natal Participe do evento Completando as missões diárias E limitadas E vá resgatando as recompensas No final Se você completar Caralho, mané Eu ganhei uma bengala Natal, viado Saí balançando a bengalinha De linga, 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 linga Coisa boa a bengala, hein, mané O bengala é brabo E 30 caixas bola de neve Não perca 30 caixas bola Não esqueçam, mané Vai roletar na bola Pra pegar na bengala É, tô sabendo Seus danadinhos Esquenta Olha, seguinte Você aí Que quer esse eventozinho aqui, ó De ficar entre os top 50 jogadores Eu tenho a solução Pra você Agora, meu querido Você vai acessar a descrição E vai clicar no Kazuya Expeio distintivos Meus queridos Aí vocês vão lá O que vocês vão fazer? Compra o Free Kill do amigo Entendeu? É certo que vocês vão estar no top 50 Filho Esqueça tudo Lista de opções do evento Perdeu a oportunidade De adquirir a sua L.A. SWAT natal Não, não perdi não Só não quis mesmo Eu não tô triste não, maninha Tô, tô alegre Lembrando Só de ter vindo a Caixa Fênix Eu tô feliz Inclui uma reação Dança natalina Não perca Assim como diz a Anitta A nova personagem VIP Que trouxemos para você Assim como diz a Anitta Hoje Caralho, mané Ele se supera A cada conexão, né Chama o garçom Que vamos fechar a conta Ele tá de saco Ai, J.B.M.F Ele é o tiozão do churrasco, mané Pavel pra comer, J.M.F Obrigado Opa, maninho Feliz Natal Pra você também Com certeza Eu vou deixar Caralho 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 Olha o que eu achei Aí, mané Vou até dar o like Aqui, maninho É isso aí, rapaz Esse aí foi a conexão Espero que vocês Não tenham gostado Assim como eu A não ser De segurar na bengala E ter a granada fênix Porque é o que importa Lembrando Que é ficar no top 50 Do eventozinho Kazuyashp Vai roletar em alguma caixa Portal dos créditos Cupom Pãozinho Cessa Descrição Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau